A partir de hoje, até o dia 8 de junho, é comemorada a Semana do Meio Ambiente. A Prefeitura de Taubaté preparou algumas atividades sobre o tema que vão ocorrer em vários locais da cidade. O objetivo dessa Semana do Meio Ambiente é conscientizar as pessoas sobre questões ambientais e promover mudanças de atitudes também, né? Quem vai contar pra gente sobre a programação aqui em Taubaté é o Paulo Fortes, que é secretário de Meio Ambiente. Paulo, conta pra gente quais serão as atividades aqui em Taubaté durante essa semana. Então, hoje, a partir das 14 horas, nós teremos uma ação no bairro do Areão com o grupo musical que fez aquela música do Reciclando, da colete seletiva em Taubaté, e justamente no bairro, onde tem o menor índice de separação. Então, nós vamos fazer essa ação nesse bairro e depois, à noite, nós teremos na engenharia civil a entrega do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Taubaté. E, no dia 6, nós teremos uma apresentação no Departamento de Ciências Agrárias, uma palestra sobre agroecologia e produção orgânica no Vale do Paraíba. E, depois, do dia 6 até o dia 8, teremos várias ações sobre compostagem e sobre colete seletiva em Taubaté. Essas são ações, assim, já na comunidade, entendeu? E as pessoas interessadas podem entrar, acessar a página da Prefeitura e ver os locais onde essas ações serão realizadas. Essas atividades são para toda a população aqui de Taubaté? Tem algum público específico? Para todo o público de Taubaté, das cidades próximas, que queiram também vir para conhecer o que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo, a gente vai estar aberto a todos, na verdade. Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente desenvolve algum programa, alguma outra atividade de forma contínua aqui em Taubaté que seja para a prevenção do meio ambiente? Então, a gente faz uma ação, por exemplo, no trabalho na colete seletiva, é uma ação mais pontual, porque foi uma atividade implantada no ano passado, e que ela demanda bastante atenção da Secretaria do Meio Ambiente justamente para melhorar o desempenho. E aí você vem com a inserção de outras temáticas relacionadas ao meio ambiente. Então, o carro-chefe seria hoje a colete seletiva, agora o plano de Mata Atlântica, e o plano de arborização urbana também que está sendo finalizado, assim, para apresentar a comunidade. Então, seriam esses três eixos. Muito obrigada, Paulo. Então, quem quiser participar de alguma dessas programações que o Paulo informou para a gente aqui, ou até saber de outras, é só entrar no site da Prefeitura, que lá tem os locais de cada atividade e os horários também. Carolina Silva, de Taubaté, para o Repórter Setorial.